Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo. Tá certo? Esse é o terceiro vídeo, então, de uma série dedicada à leitura de excertos, leitura, análise, interpretação, comentários de excertos do livro Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, de José Herculano Pires. Tá certo? Daremos sequência, então, à nossa leitura, análise, interpretação e comentários dessa obra. Prosseguindo, então, agora já na página 39 do livro. O caso mediúnico de Arigó se define como de incorporação mediúnica. Mas a incorporação é apenas o pivô de uma constelação de efeitos que se desencadeiam. A ação anestésica e a ação asséptica se realizam através da expansão de energias psicossomáticas do médium, sob a influência de entidades espirituais, os agentes espirituais de que falava Geley. Os efeitos físicos, retenção do fluxo sanguíneo, desligamento de aderências internas, como no caso do lipoma do Dr. Pularich, e o aporte ou a materialização de objetos e líquidos, como no caso do algodão seco que o médium ergue no ar e volta embebido de líquidos estranhos, de efeito curador, caso ocorrido com Chico Xavier, o famoso médium de Uberaba, a quem Arigó atenuou as dores oculares por esse processo. Então, darei sequência depois a leitura aqui do parágrafo, mas enfim, Herculano Pires nos chama a atenção para o fato de que a incorporação por Arigó do Dr. Fritz era apenas um dos aspectos, uma das facetas, digamos assim, da mediunidade curadora ou das cirurgias espirituais que efetuava Arigó. A incorporação do Dr. Fritz por parte de Arigó era apenas um dos aspectos das cirurgias mediúnicas que Arigó realizava. Uma série de outros aspectos permanecem até hoje não investigados, infelizmente a essa altura já não há mais como investigar, como por exemplo esses que Herculano Pires mencionou aqui no começo do parágrafo. Como é que o sangramento, né, inexistia ou existindo, sob comando do espírito Dr. Fritz, ele cessava de imediato? Como é que cirurgias que em princípio deveriam ser extremamente dolorosas eram feitas sem que o paciente sentisse qualquer dor? E nesse caso não havia casos de cirurgias realmente extensas, extrações de órgãos, etc. Não há, não havia, não haveria como falar simplesmente em autossugestão ou coisa do gênero. Enfim, era todo um pool, por assim dizer, de fenômenos mediúnicos, de fenômenos paranormais que se verificavam durante as cirurgias realizadas por Arigó. Prosseguindo então. Além desses efeitos, verificam-se ainda os efeitos intelectuais da xenoglossia ou mediunidade poliglota de percepção à distância com telediagnose. Então, Arigó, muitas vezes, enfim, tendo incorporado o Dr. Fritz, né, falar em alemão, por exemplo, né, isso foi comprovado por pessoas que falavam alemão, que tiveram contato, né. Era também capaz de fazer diagnósticos à distância, quer dizer, diagnóstico de uma pessoa que não estava presente, né, ali no centro espírita, enfim. Prosseguindo. Também as curas à distância têm se verificado, o que mostra a possibilidade da telecinesia, fenômeno de ação à distância, estudado amplamente pela metapsíquica, mas ainda em fase de investigação rudimentar pela parapsicologia. As operações simpatéticas, sem ação física do médium, sem cortes cirúrgicos, tornam-se possíveis diante disso. No caso, ele era capaz de efetuar curas à distância, né, e nesses casos, evidentemente, não havia o corte ou o contato físico com o paciente. Enfim, esse parágrafo então finalizou, depois prossegue o texto, mas enfim, as cirurgias, né, mediúnicas, as curas efetuadas por Arigó, incluíam, na verdade, compunham-se por todo um pool de fenômenos paranormais, parapsíquicos, mediúnicos, conforme queiramos denominar. Longe estava-se de ter como único fenômeno simplesmente a incorporação do Dr. Fritz. Prosseguindo. Abstraindo-se a tese espírita, como explicar todo esse extraordinário complexo de manifestações paranormais? Temos de submeter tudo à onipotência presumível da mente de Arigó. Essa mente prodigiosa de um homem inculto, sem nenhum desenvolvimento intelectual, teria de ser o maravilhoso agente de todas essas atividades misteriosas. E como explicar-se a indicação certa de remédios modernos para os casos mais diversos com a aplicação até mesmo de doses maciças de preparados altamente tóxicos que não exercem nenhum efeito negativo nos pacientes? Então, Arigó realmente receitava muitas vezes medicamentos que nem eram conhecidos no Brasil, tinham sido recém-lançados no exterior. Receitava, por exemplo, antibióticos, fazia uma conjunção de medicamentos, receitando muitos deles em doses cavalares, em doses que a medicina de forma alguma recomendaria, e funcionavam. Ou seja, não dá para atribuir o efeito meramente à ação farmacológica dos medicamentos indicados, prescritos, a efetivamente alguma componente paranormal, espírita, espiritual, enfim, envolvida. Como explicar-se a habilidade de médico experiente ao cobrir uma receita, ao cobrir com uma receita? Todo o quadro clínico do paciente numa conjugação de drogas diversas que muitos médicos de tarimba receiam fazer. Caso ocorrido, à distância, com receita dada para ilustre dama paulista, escritora renomada, esposa de médico não espírita e também conhecido intelectual. O conhecimento médico revelado por Arigó em transe, o que vale dizer pelo Dr. Fritz incorporado ao médium, o seu conhecimento de línguas diversas e do mercado farmacêutico não só do Brasil, mas também do exterior, como poderiam ser explicados parapsicologicamente? ou seja, Herculano Pires chama aqui atenção para o fato de que a metapsíquica, ciência fundada por Charles Encher, ou a parapsicologia, denominação que ela terminaria adquirindo modernamente, embora possa se achar que conceitualmente são coisas distintas, mas enfim, a própria parapsicologia não conseguiria por si só explicar. o médium incorporou um determinado espírito, bom, mas esse espírito é o espírito de um médium, de um médico, perdão, embora falecido há bastante tempo médico, mas enfim, o espírito está ainda a educar-se e por isso ele conhece os medicamentos da farmacologia moderna. Bom, ok, ainda se poderia especular isso ou argumentar isso, mas como explicar essas receitas aparentemente amalucadas, medicamentos diversos, conjugados em doses cavalares, quer dizer, se fosse simplesmente um médico falecido incorporado, ele daria uma receita normal, digamos assim, ele prescreveria ali, uma medicação normal, assim como ele prescreveria se estivesse vivo, se estivesse encarnado, melhor dizendo, vivo ele está, mas não era o caso, e também aquela anestesia, que em alguns livros chega a ser relatado como uma luz verde que incidia sobre o local da operação, quer dizer, de onde via isso? A parapsicologia simplesmente não consegue explicar, quer dizer, então, reculando o pire, chama atenção para o fato de que apenas as proposições, o arcabouço explicativo da doutrina espírita tem, digamos, um leque completo, poderia ter um leque completo, de explicações para todo esse conjunto de fenômenos. No caso de Arigó, a possibilidade de confusão entre animismo e espiritismo é mínima, no sentido de que não dá para dizer que, olha, simplesmente aqui é o próprio espírito encarnado, nesse caso de Arigó, que desdobrou-se, e aí tem recordações de vidas passadas, e por isso, então, está a fazer coisas que nessa vida ele não sabe fazer, como, por exemplo, falar alemão ou receitar medicamentos, quer dizer, a coisa ia muito além disso, então, também não era possível atribuir-se meramente a conhecimentos do próprio espírito adquiridos em outras vidas, enfim, não haveria como explicar todo aquele conjunto de fenômenos meramente como uma manifestação anímica. atribuir ao próprio médium as suas operações, os seus receituários, as suas curas à distância, é demonstrar a mais completa ignorância do problema. Além disso, não há, no trabalho de Arigó, nada que possa ser atribuído à fraude. O médium é de temperamento extrovertido, não tem segredo e não faz mistérios, não usa aparatos ou de nenhuma espécie, não executa suas ações à distância, mas no meio do povo, arrodeado por interessados, doentes e curiosos. Não atende os doentes em sala fechada, mas as escâncaras em pleno dia, de janelas e portas abertas e à noite com lâmpadas bem acesas, chegando mesmo a exigir que alguém segure sempre uma lâmpada sobre o campo operatório. Não se veste de maneira complicada, mas com as roupas simples de homem do trabalho, camisa de mangas curtas, braços e mãos inteiramente livres. Não poucas vezes que visitou São Paulo, operou em salas de casas residenciais, às vezes de surpresa, no meio de presentes e auxiliado, no meio dos presentes e auxiliado por eles. Quer dizer, tudo o que ele fazia era a luz do dia, usando roupas que não permitiriam a ele nenhum tipo de ocultação de qualquer objeto, como fosse, enfim, em tudo e por tudo. Herculano Pires relatou muito bem aqui. Lembrar que Herculano Pires esteve em Congonhas, na época, conversou com Arigó, presenciou muitos das suas cirurgias, etc. Fala por ter visto, inclusive. Ou fala principalmente por ter visto. como disse então Herculano Pires, tudo feito muito às claras, quer dizer, também atribuir algum tipo de engordo ou fraude seria simplesmente absurdo. Simplesmente absurdo. Prosseguindo, então, a sensibilidade mediúnica constitui em si mesma um martírio. Mas então, perguntam algumas pessoas, e muitas nos fizeram a pergunta, por que há tanta gente que deseja a mediunidade e por que os médios não abdicam da sua faculdade? A resposta é dupla, como a pergunta. Os que desejam a mediunidade não sabem o que ela é. Os médios que não desertam são os que sabem, pois há também os que desertam. Mas ainda, aos que fovem das reuniões, recusam-se a fazer preces, a concentrar-se, fazem o possível e o impossível para não servirem de intermediários entre os dois mundos. Arigó não teve essa oportunidade e, pelo que hoje sabemos da sua personalidade e da sua conduta, mesmo que a tivesse, jamais fugiria ao seu dever mediúnico. Basta ver o que ele tem suportado e como tem reagido. Então, para Arigó, assim como para muitas pessoas, a mediunidade realmente, bom, é um dom, inevitavelmente, inegavelmente, mas é também uma fonte de martírio. Arigó teve uma vida realmente muito atribulada, trabalhava muitas horas por dia, atendeu milhares de pessoas, milhões de pessoas, na verdade, durante todos os anos em que atendeu. não tinha sossego e sendo o tempo todo fustigado, atacado por autoridades, por órgãos da medicina, pela igreja católica, enfim, realmente viveu uma situação realmente de martírio, não é exagero dizer isso. Assediado pelos espíritos desde criança, como já vimos, Arigó, entretanto, só depois de adulto foi saber o que era mediunidade. Primeiro tornou-se médium para depois sabê-lo. Sua situação, por isso mesmo, foi sempre de desajuste social. É o que estudamos no capítulo Situação Social de Arigó, na segunda parte desse volume. Ele está fazendo referência a um capítulo seguinte do livro. Mas veja-se, muito antes de conhecer a doutrina espírita, estudá-la ou nela ingressar, Arigó já vivenciava esses fenômenos. Digamos, ele foi médium antes de ser espírita. Porque, como bem sabemos, o espiritismo não inventou a mediunidade. A mediunidade é uma faculdade humana que existe, pode-se dizer, desde sempre, desde que existe o ser humano. O que o espiritismo fez simplesmente foi estudar, catalogar, teorizar, investigar, sistematizar, de alguma forma, informações sobre essa faculdade, como Allan Kardec muito bem fez, por exemplo, no livro dos médiums. médiums. Bom, quando criança, não se ajustava aos prazeres comuns da maioria. Adolescente, evitava as brincadeiras impróprias e as estrepulias da idade. Já mencionamos isso aqui em outro momento. até aqui, estamos no terreno natural do martirológio dos médiums. Sejam eles missionários católicos, protestantes, espíritas, budistas ou muçulmanos. A história está repleta dessas vidas dolorosas e heroicas marcadas pela mediunidade. Sócrates, combatido e perseguido, ouvindo a voz, vai morrer na prisão pela cicuta. Joana d'Arc, a camponesa humilde, que lembra muito Arigó em sua fase de inocência campestre, ouve as suas vozes e vai morrer na fogueira. Francisco de Assis vê-se arrancado da família, abominado pelo pai para seguir a via estreita da pobreza e morrer no abandono. Amália Domínguez Soler, a grande médium espanhola, é atirada à mendicância. De morta, continua caluniada e espesinhada. Eusappia Paladino, a extraordinária médium italiana, essa pequena mulher analfabeta, como Lombroso a chamou, sacode a cultura europeia, desperta o sábio para a realidade maior, deixa no mundo a biblioteca paladiniana, a maior biblioteca científica já escrita sobre um caso mediúnico. Mas vê-se até o fim da vida e depois de morta acusada de charlatanice e mistificação caluniada e vilipendiada. Mas o que queremos? o próprio Cristo que o mundo transformou em Deus não teve de morrer na cruz? Enfim, Herculano Pires chama a atenção para esse martírio que Herculano Pires, que perdão, que Aregó viveu e que na verdade se constitui em realidade para todos aqueles que tiveram uma mediunidade muito pronunciada e que tiveram por missão ajudar a outrem, como foi o caso de Aregó. Certa noite em Congonhas encontramos o centro espírita Jesus Nazareno repleto. O povo transbordava do recinto para a rua cercando o prédio. Aregó já havia atendido de manhã das 6 às 12 horas uma verdadeira multidão. Tiveram de seguir depois para o trabalho lá ficando até as 18 horas. Quando, pouco depois dessa hora, entrou de novo no recinto vinha extremamente nervoso. Sofria. Uma verdadeira pressão psíquica o esmagava. Agentes policiais, enviados de organizações sectárias, instrumentos de adversários locais e de fora, pretensos pesquisadores que desejavam pegá-lo em fraude e desmascará-lo. Toda essa caterva estava representada no meio do povo sofredor, dos doentes que haviam percorrido léguas e léguas à procura de socorro. O médium sentia as dificuldades do ambiente, mas recusava-se a abandoná-lo. Era preciso atender aos sofredores. Via-se a angústia na sua fisionomia contraída, no seu olhar cansado, nos seus gestos bruscos como que letrezados. Dois jornalistas embriagados o assediavam, cheirando a álcool. Um professor universitário queria fotografar-se ao seu lado como seu amigo íntimo para depois atacá-lo em pseudo-estudo da sua mediunidade. O fingimento, a astúcia, o golpe premeditado, a artimanha friamente arquitetada, toda uma teia de misérias o enleava. Heróico, arigócevia, só via, os que realmente necessitavam. Entrou para a saleta de consultas e de lá voltou incorporado pelo doutor Fritz, que passou uma tremenda descompostura no auditório. Nem ele nem o espírito fugiram. Firmes no cumprimento do dever espiritual passaram a atender o povo. A certa altura, viu suspender as consultas e ir à janela gritando para a rua. Esses embusteiros não conseguem nada. Quem cura é Jesus. Então, veja-se, meus amigos, arigó atenderam das seis da manhã ao meio-dia, foi para o trabalho, de lá retornou às dezoito horas e continuou a atender no centro. E tinha, é claro, perfeitamente a percepção de que no meio de toda aquela massa de pessoas efetivamente necessitadas em busca de cura, se encontrava também todo um conjunto de pessoas que lhe queriam mal, que na verdade estavam ali para tentar puxar-lhe o tapete, tentar encontrar ou produzir de alguma forma, fabricar algo que se pudesse chamar de fraude para desmascará-lo, para desmerecê-lo, enfim, a essa realidade que ele vivenciou e por, se não por tudo que ele fez, pelas curas que ele promoveu através do Dr. Fritz, por essa firmeza de caráter, por essa firmeza moral que ele próprio como homem, como ser humano, demonstrou por certo que merece todo o nosso respeito. A sensibilidade mediúnica requer amparo, defesa, ajuda fraterna para que não seja dolorosamente ferida. Arigó não tinha nada disso, era um médium exposto a ciladas aos golpes da ignorância e da maldade. E não obstante, ele prosseguiu na sua faina, na sua obra, naquilo que ele entendia que deveria fazer, na missão que ele entendia que deveria cumprir ao prosseguimento da qual não poderia furtar-se. Louvável sempre e cada vez mais e quanto mais conhecemos a sua história, percebemos cada vez mais o quão louvável, o quão heróica, não é exagero dizer, foi sempre a sua conduta. Como pode um médium sem um necessário repouso físico e espiritual enfrentar uma tarefa tão intensa? E jornais e revistas publicarem estudos científicos a seu respeito, acusando-o de charlatão, de vigarista, de intermediário de laboratórios? Sacerdotes a atacá-lo procurando levantar a própria família contra ele ou a propor-lhe acordos desonrosos? Não, não precisaria ser médium para viver um verdadeiro inferno nessas condições. Mas, sendo um médium, o sofrimento é muito maior, torna-se um contínuo, martírio. E adicione-se a isso todo o aparecimento dos chamados donos de Arió, de pessoas interessadas em tê-lo sob controle, a explorar-lhe desta ou daquela forma a fama e os dons mediúnicos. Em São Paulo, em véspera de eleições, apareceram faixas de propaganda e folhetos de candidatos em nome do médium. Em vão ele protestava. Quem podia deter a sanha dos exploradores? E a turba dos achacadores vulgares que infestam os locais onde se exerce a mediunidade curadora para tirar proveito de todas as formas? Eles chegam a tomar ares de assistentes, ajudantes do médium, pedindo dinheiro para fazer que as pessoas sejam atendidas, mas depressa. Arigol os denunciava constantemente, mas muitas pessoas diziam que tudo era combinado. a maldade humana é como um ácido que tudo corrói. Então, veja-se que, além de as dificuldades e perplexidades promovidas pela sua própria condição de médium, o quão extenuante era ter um emprego como ele tinha, dedicar-se à sua família e atender milhares de pessoas, atender durante várias horas, desde manhã cedinho até tarde da noite. Não obstante tudo isso, o tempo todo sendo alvo de achaques, ataques, perseguições, mentiras, calúnias, injuras, informações diversas, enfim, ciladas, a Igreja Católica atacando incessantemente, enfim, tudo isso ele viveu. E, enfim, merece por certo. Por conta de tudo isso e muito mais todo o nosso respeito. Prossegue, então, Herculano Pires. a essa altura estamos na página 54 do livro. Os médiums atuais têm de suportar as novas formas de tortura que não são praticadas apenas pelos homens na Terra, mas também pelas entidades espirituais inferiores que se lançam constantemente contra eles. Arigó conhece esses bombardeios psíquicos, tendo-nos relatado a maneira por que espíritos trevosos o procuravam nas noites solitárias da cadeia de conselheiro Lafayette para mais o perturbarem no isolamento e na amargura. Então, além dos espíritos encarnados a perseguir o indivíduo a tentar impor dificuldade de toda a ordem, espíritos desencarnados, maus que usar em abundância, tentando também incomodá-lo, dissuadí-lo de continuar na sua faina, na sua luta, na sua missão, no seu mistério de curar a muitas pessoas. Referindo-se agora à sentença condenatória, uma das, a segunda, salvo engano, em que Arigó foi condenado em tese, exercício ilegal da medicina, etc., Herculano Pires chama a atenção aqui por um dado que é muito importante. Na própria sentença condenatória, o juiz declarou esta maravilha, dois pontos. Cerca de dois milhões de enfermos já foram atendidos por Arigó nestes últimos doze anos. Então, o juiz usava isso, olha, o cidadão atendeu um monte de gente, isso configura, que ele exerce legalmente a medicina, qualquer coisa assim. Mas esse número, em doze anos, ele atendeu cerca de dois milhões de pessoas. Dois milhões de pessoas. Veja-se que número assombroso, assombroso. e quantas horas, então, esse homem não dedicou ao trabalho de curar pessoas e o quanto isso não lhe custou em termos de atribulações, em termos de falta de convívio com os seus, com a sua família, enfim, aquele misto de dom e martírio que muitas vezes essa moeda de duas faces chamada mediunidade. Bom, pulado esse dado, passada essa informação, nos vale aqui, mais uma vez, ressaltar o número assombroso de curas efetuadas por Arigó. de novo, faço questão de frisar, quer dizer, alguém poderia dizer, pessoas menos informadas ou que não conhecem muito a biografia do médium, etc. Ah, mas talvez curas, que a medicina de hoje em dia, por exemplo, faria, ou talvez a da própria época, anos 1950, 1960, talvez a própria medicina da época fizesse, não era o caso. Arigó realmente curou pessoas, curou várias mulheres, por exemplo, com câncer do útero já em estado avançado, quer dizer, realizou operações, cirurgias, efetou curas que mesmo a medicina mais moderna dos dias de hoje não seria capaz de efetuar. Então, realmente fenômenos surpreendentes pela metodologia, digamos, adotada nas cirurgias, pelo fato de, aparentemente, elas não terem anestesia, mas em verdade tinham alguma cirurgia, alguma anestesia, perdão, de caráter espiritual, mas as próprias curas em si, as cirurgias que ele efetuava, as doenças das quais ele curou muitas pessoas, muitos casos de câncer em estágio avançado, impraticáveis de serem curados mesmo hoje em dia. Então, simplesmente surpreendente. Agora, já na página 57, para finalizar, finalizamos esse vídeo. Espetáculo dos mais tocantes era ver o médium na cadeia, cercado de seus familiares. Sua mulher, Dona Arlete, geralmente acompanhada dos filhos, seu pai, Antônio de Freitas sobrinho, magro e espigado, tão diferente do filho, e outros parentes e amigos que levavam ao preso o conforto da sua solidariedade, mas também recebiam dele palavras de estímulo e conforto. Numa das ocasiões em que surpreendemos esse encontro afetuoso e depois que seu pai se retirou, Arigó nos disse Preciso sair daqui porque essa gente está sofrendo por minha causa. Abaixou a cabeça em breve silêncio e a seguir nos encarou de olhos brilhantes. Preciso mais por causa de minha mãe, coitada, que está velhinha e nunca esperou me ver nessas condições. Esse é outro aspecto do martírio de Arigó que bem poucos conhecem. Saber que a família tradicionalmente católica incapaz de compreender o que ele mesmo não compreende muito bem que é o seu próprio sacrifício padece com a sua prisão. Fiquemos por aqui, meus amigos. Continuaremos então numa próxima oportunidade. Não deixe de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.